Oi gente, eu sou a Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho do nosso feriado, né? A Liana já chegou em casa, então vai ser um pouquinho de como vai ser o dia de hoje. Mas antes da gente dar prosseguimento ao vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, gente, hoje é dia 30 de maio, são 11h11 e hoje é feriado, hoje é feriado de Corpus Christi. Minha mãe chegou ontem aqui em casa e aí eu encerrei o último vídeo falando que nem deu pra fumar porque aconteceu já um estresse e não sei o quê. E aí depois eu vou contar pra vocês, por que depois? Porque eu já coloquei as coisas aqui, ó. do banheiro, pra poder lavar o banheiro, porque vocês sabem que no feriado a gente costuma, né? Uma limpada, assim, a casa mais... Uma limpada na casa melhor do que nos dias normais, né? Então, é isso que vai acontecer agora. E é isso. Uma limpada na casa melhor do que nos dias normais, né? Uma limpada na casa melhor do que nos dias normais, né? Eu quero ficar aqui pertinho que a gente vai até e volta, mas se não tiver... Bom, gente, limpei o chão... Limpei não, né? Lavei. Aí agora eu tenho que limpar aqui a... A pia, só que a pia, ela tá entupida. E aí eu vou esperar a minha mente se entupir, que aí eu dou uma geral nela. Os olhos tá limpíssimo. E aí eu vou esperar a minha mente, né? Bom, gente, a gente pediu mais uma vez comida. Fijoada no balde. E dessa vez a gente pediu a feijoada no balde. Aí vem a feijoada, o vinagrete, a laranja. A farofa. A couve. E o arroz. Bom, gente, já são seis e um. É... Depois que eu almocei, eu tirei um cochilo. Aí a gente... Tirei um cochilo, né? Depois da geladeira, a gente foi levar os meninos pra passear. E... Lanchamos. Aí agora eu acho que eu vou ali na cozinha. É... Limpar as coisas lá. Eu acho que é isso. E aí, eu acho que eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. O que é isso? 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 O que é isso?